O que que aconteceu para, de repente, a esmagadora maioria dessa nação, sofrida, trabalhadora, humilde, decente, como a esmagadora maioria do povo brasileiro é, virar a cabeça e votar num deputado corrupto, incompetente, que não tem uma realização, não tem uma promessa, não tem uma proposta, não tem equipe, não comparece ao debate. O que que aconteceu? Se a pessoa olhar o que aconteceu, o que aconteceu? O Lula nos impôs a Dilma, como depois tentou mentir que seria candidato e impôs o Haddad, que tinha acabado de perder a eleição para a prefeitura de São Paulo no cargo. Tirou 16% dos votos, perdeu em todas as regiões. Gente querida, eu não estou falando isso com nenhum prazer. Vamos raciocinar para salvar o nosso país. Salvar o nosso país significa devolver a condição do Brasil, voltar a crescer. Faz 10 anos que o Brasil não cresce. E o outro fator foi a corrupção. Desculpa, eu nunca fui um moralista de goela, sempre condenei-se o denismo, que a pior excrescência é esse Sérgio Moro, que é o camarada que é corrupto usar a denúncia moral, explorar a moralidade popular, o sentimento de repulsa do povo com a ladroeira por seu próprio interesse. Ou não é um juiz que largou o lugar de ser juiz para ser ministro de um político que se elegeu porque ele caçou o direito do outro político participado. Então, essas duas coisas, a crise econômica com a corrupção levada ao centro do poder no Brasil pelo Lula, é que produziram o Bolsonaro. E agora é só você ver o que eles estão fazendo. Enquanto a gente luta obstinadamente pelo impeachment do Bolsonaro, o Lula não assinou nenhum pedido de impeachment. Veja no Cuba se tem alguma entrevista do Lula fazendo um apelo pelo impeachment do Cuba. Não querem. Eles querem manter o desastre do Bolsonaro, que mais gente se ferre, que mais gente seja humilhada, que mais gente morra no Brasil, para eles voltarem sem ter ninguém que discutir o que eles acabaram fazendo no passado.